Segundo os peritos, não há dúvida de que Dilma Rousseff é a autora dos decretos orçamentários. Além disso, três dos quatro pedidos de crédito suplementar, apontados como causa para o pedido de impeachment da presidente afastada, seriam incompatíveis com a meta fiscal de 2015 e demandariam autorização legislativa. Eles somam 1 bilhão 730 milhões de reais. Ela é a autora dos decretos. A autoria dos decretos é incontroversa. A participação que a gente identificou foi essa. Quanto às pedaladas fiscais, o laudo afirma que não foi identificada a ação de Dilma no atraso de repasses ao Banco do Brasil para o Plano Safra. No entanto, os peritos afirmam que esses atrasos configuram sim a operação de crédito. No momento que você tem uma dívida e não faz o pagamento e a partir desse momento começam a incidir juros sobre esse principal, fica caracterizado como uma operação de crédito. E você está se financiando. O resultado repercutiu entre os senadores. Para uso, o laudo reforça os argumentos pró-impeachment. Esta perícia, que seria um instrumento da defesa, passa a ser uma ferramenta para a acusação. Fica caracterizado o crime de responsabilidade pela perícia apresentada no que diz respeito aos decretos de suplementação orçamentária. Os atrasos nos pagamentos devidos ao Banco do Brasil constituem a operação de crédito, tendo a União como devedora. O que afronta o dispositivo tal da lei de responsabilidade fiscal, etc. Portanto, a conclusão é que houve operação de crédito. O passivo da União junto ao Banco do Brasil era de 10,9 bilhões de reais. Em 31 de dezembro de 2015, esse valor era de 3,3 bilhões de reais. Portanto, aqui está configurado também a questão exatamente do que houve nesse rombo em relação aos bancos e pegando dinheiro sem cobertura do Tesouro Nacional. Para outros, reforça a defesa da presidente afastada. A grande indagação que tira dessa conclusão é, é possível punir alguém sem ter um ato que ela tenha praticado para a consumação deste crime? Essa é a indagação que essa perícia traz e declara para nós. Para se caracterizar um crime de responsabilidade praticado pelo presidente da república, é necessário que para isso haja a sua participação direta. Na verdade, é um pretexto pretensamente jurídico para politicamente afastar uma presidenta da república. Não houve alerta de incompatibilidade com a meta fiscal. Alerta para quem? Para a presidenta da república. Nós estamos falando em 20 órgãos técnicos e assessorias. Depois de passar por esses técnicos todos, está aqui a perícia. Deixando muito claro, senhores, isso aqui é um faz de conta. Afastar uma presidenta da república por isso. Os senadores têm 24 horas para pedir esclarecimentos sobre o laudo. Você tem um parecer de uma junta pericial designada pelo Senado e evidentemente as partes podem ter os seus assistentes periciais apontando algum defeito, alguma omissão ou alguma lacuna eventual nesse parecer dessa junta. E quem vai julgar isso são os senadores.